Se inscreva no canal Valdelício Garcia Gravação especial é dele, DJ Jefferson Marcelo Sonorização Com vocês, Banda Mega Son Não, não Não adianta, eu te amo mesmo assim Porque você mudou E durante o nosso amor você foi tão amorosa Você já percebeu Me gosta dos olhos seus, me conheces da manhosa Então vai embora, fique aqui mais um pouquinho Me dedica seus carinhos, deixa de ser caprichosa Ai morena, não fica tão convencida Coisinha da minha vida, minha garota manhosa Não, não Não diga nunca que não gosta mais de mim Não, não Não adianta, eu te amo mesmo assim Porque você mudou E durante o nosso amor você foi tão amorosa Você já percebeu Me gosta dos olhos seus, me conheces da manhosa Então vai embora, fique aqui mais um pouquinho Me dedica seus carinhos, deixa de ser caprichosa Ai morena, não fica tão convencida Coisinha da minha vida, minha garota manhosa Que menina bonitinha Morando naquela esquina Parecendo uma boneca Tem a proteção divina Se eu pudesse eu conquistava Mudaria a minha gina Esqueceria o passado De meus dias de rodina Eu serei o mais feliz Se você for me gravasse Se o meu caminho escuro Brilhando retornasse Se o meu castelo de sonho Também não desmoronasse Nunca pensei que um dia Sua paixão me dominasse Seu corpinho é elegante Meu coração descompaça Quase morrendo de amor Quando você me abraça Depois que você me beija Eu fico muito valente Seu coração fosse meu Você venceu eternamente Tata Maravilha Tata Maravilha Só que eu amo Até quando estou dormindo O seu lindo nome eu chamo Preciso encontrar contigo Sem você não sei viver Estou sofrendo demais Ai meu bem De saudade de você Eu sei do que estou indo Não vou ser longe de mim Não tem coração que aguente Saudade de despreta sim Preciso encontrar contigo Se amenizar eu sofrer Meu peito vai explodir Ai meu bem De saudade vou morrer Se eu pudesse voar Se Deus me desse o poder Se Deus me desce o poder Me iria voar depressa Pra juntar o de você Mas já que eu não posso ir Vou mandar um bilhetinho A saudade vai me matar Ai meu bem Não vivo sem seus carinhos Se conheci criança quando você morava na aldeia Você era uma menina feia, de cinema e ônus pés Sempre despenteada, saia rasgada nas cadeiras Ou de ter voado na barbedeira, na punheta do café Te encontro agora, completamente diferente Tão bonita e atraente, o encanto de mulher Queria tanto ser o seu primeiro namorado Seu marido apaixonado, cheio de amor e fé Menina da aldeia Vai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo o tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora E do caminho me tomava essa corda Só pra ver você chorar Quem diria que você iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de cinta Nessa aldeia te amarrar Recordo, ordena agora Tantas curvas nascedoras Parece mesmo a escultura Desenhada no andar O tempo transformou Daquela menina feia No corpinho de sereia O encanto de mulher Queria dar pra você O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Para o devido Para o devido, senhora Vai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo o tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora E do caminho me tomava essa corda Só pra ver você chorar Oh, decimos Trae o sentimento a triste ser Timento Timento Oh, três, irmão Que periu meu peito com profunda dor Velhas ilusões Que me traz o tempo De uma história negra De um maldito amor A mulher que eu quis me deixou Por outro Por outro E eu segui seus passos e matei os dois E eu não sou culpado porque ele estava louco Louco de ciúme Louco de amor Louco de amor A mulher que eu quis me deixou A mulher que eu quis me deixou A mulher que eu quis me deixou E eu não sou culpado porque ele estava louco Louco de ciúme Louco de amor A lei da minha terra me deram as sentenças Me deram sincremes Há vinte anos da prisão E aqui por entre os braços São longos dias meu Vendo o céu azulado Onde se encontra Deus? Eu que te dei amor Que te dei carinho Estou abandonado Pedi que a minha vida me deixou Sozinho estou desprezado Eu amei Sem ser amado Não pensei Não pensei Que o diabo assim enganado Eu amei Sem ser amado Não pensei E o diabo assim enganado E vou fazendo de tudo Pra esquecer aquilo que ela fez comigo A dor do meu peito é grana Que o meu coração padece castigo Eu amei Sem ser amado Não pensei Que o dia fosse enganado Eu amei Sem ser amado Não pensei Que o dia fosse enganado Marcelo Não pensei Que o dia fosse enganado O coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa gravar O coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa gravar O coração não é brinquedo O coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa gravar O coração não é brinquedo 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 É uma barra Quando a gente briga Vou balançar, me soltar, com a mão da mega som tocar Vou pousar, me namorar, essa mega meu bem Vou balançar, me soltar, com a mão da mega som tocar Galera da Marginha, a segunda, por aí Tem campo, te ensinar, tem convite dançar, tem magia no ar Joga os braços pro alto, deixa o som te levar e vamos juntos dançar Vem que eu vou te ensinar, vem comigo dançar, tem magia no ar Joga os braços pro alto, deixa o som te levar e vamos juntos dançar Vem que eu vou te ensinar, vem comigo dançar, tem magia no ar Vem, vem, vem ver Dá uma arrequecadinha sem ver E não atender, vem com a beca, só um remexer Só os melhores Banda, beca, só um remexer O amor que eu sinto por você É mais do que existe